Sou muito grata à Santa Casa por um episódio que aconteceu na minha vida. Mandei vários hospitais, vários exames, ninguém descobriu que eu tinha, até que a minha filha resolveu me trazer pra cá. Em 99, eu tive muito doente. Vim aqui pra Santa Casa, fui muito bem atendida. Eu tive um caso de câncer na família, muito próximo. E aí eu vim conhecer a Santa Casa e senti a necessidade de fazer esse trabalho de voluntariado. E através de eu ser paciente, então eu voltei a ser voluntária. Me sinto feliz, me sinto bem, gosto do que faço aqui, amo o que faço aqui. Sou muito feliz, eu não consigo viver sem a Santa Casa. Porque você pensa que tá ajudando, mas é você que tá sendo ajudado. Você leva alegria e traz alegria. Se eu soubesse que é tão gratificante, tão bom, eu teria sido voluntária há muito mais tempo. A gente doa amor, mas recebe muito amor também.